Aí, obrigado. Acabei de ganhar uma pastilha pra poder levar pra praia. Galera, eu tô aqui perto da casa da minha mãe. Viemos pegar o iogurte da Karina que ficou aqui ontem. Né, meu amor? Né. Nós nem vamos sair, não. Eu não podia vazar fora. Ou vai sair? Sair. Sair pra quê? Nós temos que ir lá, né? Da minha avó. Abaixa aí atrás, ó. Não. Mas ela já te viu? Ela já viu você. O carro sabe que você tá aqui. Por favor. Barra abaixa aí. Mas ela não vai ver pelo vídeo. Não vem não. Mamãe tampa. Tom, bota essa toalha nela. A cabeça, velho? Fica que eu não tô louquinho. Então, para. Minha não sabe que você tá ali, não. Vem. Tá ali, tá ali. Não vou não. O que é, Karina? Karina foi embora. Não vai descer, não? Karina foi embora. Deixa eu, acho que ela vai te achar, Karina. Vai te achar. Você não quer a coisa, não? Você vai chegar, não? Não, nós vamos lá. Nós temos que ir no Lidl ainda. Você quer ir lá tomar café, André? Não, gente. Vocês não têm preço, não tem. Eu não tenho café. Eu não tenho café, eu tô lembrando. Tem, tem. Tem café lá, vamos tomar café. Tá travado ali dentro, ali, mãe. Você travou? Travou. Vai, tira o café. É a nossa cola. Tu quer qual? Karina, aproveita e já enche a pança, porque não vai ter janta em casa hoje não. Mas vai encher a pança de creche, não tem nada de comer. Você quer banana com o ovo da noni, Karina? Aqui, tem um ovo cozido aqui, ó. Pra quem é esse ovo cozido aqui? Você que cozei ontem, foi legal hoje e o bebê. Mas você vai fazer o dia do ovo também? Tô fazendo agora. Mas não tem ovo no carro de senhor, Aline? Ah, inclusive. Três galerinhas de ovo. Pode comer isso aí, quer comer? É isso aí que eu tava olhando, que tá na hora de eu comer mesmo. Pode comer. Quer dizer a mais? Não, eu vou comer só dois, ó. Você quer comer isso aqui, Vila? Você quer gelado? Então pega. Quer gelado? Não, é a minha dieta do ovo. Isso. Tá doido de chegar em casa pra comer o ovo. Já tem ovo, que eu vim aqui. Não é, mas não, é a minha dieta do ovo. Cuidado que você vira ou que a senhora come, você vai ficar com a cara igual um ovo. Deixa eu ver, olha, menina. Deixa eu botar um olho no ovo. Fala. Olha, isso aí, gola, né? É. Não, eu vou dar esse sacolinho pra vocês. Eu não vou dar sacolinho. É, 10 centímetros. Não, você é mais caro. O mercado tá vendendo mais caro. Eu quero café sem adoçante, tá? O girassim aconteceu engraçado no líder. Ele pegou a caixa pra pôr a compra. Ele falou, não vou pagar 10 centímetros no saco, não. Depois que as compras caem e quebram, pegou a caixa, né? Conchegou o carro fora. Amazam o lado. Caiu, quebrou. Falei, viu? Pegou a sacola. Caiu da caixa? Inche. Acontece. Se fosse a sacola, né? Nós pedimos a vontade de pedir. Claro. Ele tinha que ir. Não, se fosse a sacola, o que rasgou, isso tem que devolver. Sim. Mais nada. Porque o saco tem a obrigação de aguentar a compra, sabe? O saco tem a obrigação de aguentar a compra, sabe? O algodão doce. Ela foi andando, ela tava com o algodão doce gigante comprando. E ela tava assim andando e parou o homem na frente dela, ela não percebeu, criança, né? Olhando só pra baixo, tum, espetou o algodão doce grandão na bunda do homem. Ficou colado o algodão doce pra ela. E de mil que escova o homem, né? Eu tô na dieta do ovo, mas... Mas vai comer do bolo da Natália, né? Aí galera, quem assistiu o vídeo do bolo da Natália? Olha aí. Então você que tem a mãe. De todos os trebuínos. Os vizinhos andam quando não estão comendo isso, não. Eu comi bastante ainda. Vou ver a bola de neve. Eu comi bastante. É, falando se tem que ficar passando. Vai, vou vir aqui. Tchau! Dá tchau pra cambada, dá tchau pra cambada. Vambora ou vambora? Hã? Vambora? Vem. Vambora, galera. Já comi, agora comi. Pega! Tá vendo? Só vim aqui mesmo pra comer. E pra ver a receita do ovo da minha mãe, que ela comeu o bolo todo. Hortinha. Sabe como é que tá a hortinha da minha mãe? Vamos lá ver? Vamos lá ver. Isso aí é um chuchu que o girassi plantou aí no vaso. O girassi tá aprendendo comigo a plantar coisas no vaso, né? Até o chuchu já tá em plantar. Pode ser boião, não? E roseira. Ô, mãe, o carro da senhora tá sujo, hein? Ó, minha mãe aqui é bonita. Você vai vender essas covas, mãe? Por Natal, as covas portuguesas? Aqui em Portugal eles consomem muita cova portuguesa no Natal com bacalhau. Mas tá onde as covas? Olha, tem até abóbora. Ué, mãe, só plantou abóbora? Só plantou abóbora? Fazer sopa? Fazer. Ó, Natália, fazer receita de sopa. Ó, mãe, tem que entrar os bichos, as largatas, tá comendo aquela cova da senhora lá, ó. Olha lá. Só tem que falar com o homem que trabalha aí, funcionário da senhora. Não, 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 não. Mãe, só tem que falar com o senhor funcionário. Olha lá, tá comendo, a largata tá comendo a cova da minha mãe e tudo. Chega, não aguenta não, mãe. Tá bom, tinha que trazer meu pé de abacate aqui pra horta da senhora, galera. Ela até comentou. Se perguntar o próximo que arrebentar lá, eu vou trazer aqui pra cá. Nossa, tá mesmo sujo e saco. Tá, tá. Acordo com ela, né, mãe. Olha o que fizeram na casa da minha mãe. Eu acho que eu nunca mostrei a galera, né? A ruindade, olha isso, ó. Mostraram aqui com, tipo, uma chave, parece uma coisa, né, mãe? Aqui, aqui, olha isso. Na maldade fizeram isso. Na humildade. É olho grande, né? Imagina se fosse um Mustang, hein? Imagina se fosse um Mustang, né? Mas isso é alguém que tem raiva da senhora, hein? Isso é alguém que tem raiva da senhora que fez isso, sabia? É. Não importa, né? Não importa, não. Pensa a Deus pra quem fez isso. Ah, Deus guarda as pessoas. Ah, Deus guarda mesmo. Mas se eu pegasse quem fez isso, eu dava uma surra nele. Dava uma surra nele. Dava. Dava. Dava uma surra, olha aqui. Dava uma surra. Dava uma surra de chinelo, mano. Quem não apanhou da mãe, eu ia apanhar de mim. Mas tá aqui que é isso que ela deu desse lugar. É isso que ela deu desse lugar. É isso que ela deu desse lugar. Vai. Bora, galera. Bora, Karen. Bora. 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 Ah, tem brócolis aqui já, mulher. Eita, onde eu vou pôr isso aqui? Ui. Vocês estão aqui, Gabriel? A galera tá aqui. Estão me dando no freezer. O que vocês estão fazendo? Tá congelado. Eita, mano. Vocês estão esfriando na cabeça, né? Vocês estão tudo de cabeça quente, né? Quem comeu hoje bolo? Quem comeu bolo? Sua filha. Minha também comeu bolo. Karina, ela olhou lá na jadeira. Pai, o que que ele não gosta ali? O bolo da mamãe. Mas aí começou a parte pretinha que ganha chocolate. O Branca disse que não queria, não. Oh, que lindo. Olha, Karina, eu vi uma... Ai, eu vou fazer... Ai, eu vou fazer... Ai, eu vou fazer... Tô falando igual o Thais, mania. Ai, eu vou fazer... Primeiro vou ter que... Karina ganhou uma bolsinha. Que luxo, hein? Você já é pra sua escola, tá? Para que você comprou esse apontador aqui? Não, isso aqui é o quê? Ah, isso é um kit completo? É. Ah, é o kit. Tá portando o kit, hein? A Karina tá portando o kit. Olha aqui. Fala comigo. O que que tem? Já tá ruim. Isso é caneta? Hum, comprou um franguinho aqui, ó, pra nós jantar. Ah, mas você só comprou meio frango pra nós jantar? Não. Tá brincando, mas eu não quero frango, eu não vou comer frango, ó. Não, não quer, não quer. Porque não é que eu não quero, eu até queria. Pô, acontece que eu tô de dieta de ovo, aí eu só comi mais ovo. Fica mais que a nossa. Sabe o que eu fumo aqui, ó, ó. Eita, acabou o ovo. Vou cozinhar mais um. Cozinhar ovo. Tô comendo muito ovo agora, comendo uns 15 ovos por dia ou mais. Só um, entendeu? Eu já tô virando o ovo. Eu já tô em ovo lá. Tem, tem. Boa. Jant, você também tá virando ovo? Eu já tô. Jant, você também tá vendo o anúncio. Um lápis desse que dura, tipo um ano. Você parar pra pensar, você vai ver, compra um jogo, vem três lápis, cada lápis vem com a borracha. Para aí, pensa. Entendeu? Aí depois você compra mais três lápis, vem com mais três borrachas. Aí o tanto de borracha que tá sendo produzido, né? Foi reto, retinho, retinho, retinho. Reto. Muito bom. Tá conseguindo fazer? Carrega ou faz aí? Faz reto, faz reto. Não, não pode desenhar na reto. Olha, viu? Como é que fica retinha a linha? Viu? É pra isso que serve a reto. Recou mais reto. É. Tá mostrando pra que serve a reto. Fazer linha reta, medir, medir. Então agora, galera, só dá pra dobrar essa reto. Não, não vai adiantar dobrar que vai quebrar. Essa régua não é muito mole, não. Tem umas réguas que é mais mole, não é isso. Você podia comprar uma régua mole? Primeiro você usa essa, depois nós comprei. Olha aqui, só dá pra fazer isso. Pois. Quer fazer? Engraçado. Eu também, quando eu era criança, eu ficava todo empolgado com os material escolar, sabe? Eu todo ano, eu falava assim no início do ano. Nossa, esse ano eu vou me comportar, vou ser o melhor aluno, comprava os material. Ficava todo feliz. Uma semana na escola eu já desistia de tudo, o material já estragava e eu não queria logo férias. Se dobrar tudo assim, não tá aí desse jeito, se... Não, dobra, ela quebra, ela quebra. Boa, vai quebrar. Essa régua é boa, só que ela não é pra fazer isso. Entendeu? Agora eu vou ter que precisar dela, porque eu vou fazer uma picota da minha escola. Você vai fazer? Então vai fazer, mas primeiro organiza isso tudo aqui no lugar, tá bem? Pra não deixar isso bagunçado aqui não. Aham, acho que é só a ideia. Parece que vai chover, né? Hoje, né? Você viu? Tem, eu vou, pode ter, eu vou, nem eu vou. Olha só, parece que vai chover. Eu acho que é melhor que eu vou deixar pra amanhã. O tempo já tá virando agora, né? Você já viu? Oito horas da noite já tá escuro. Galera, são oito horas. Começando a escurecer, já agora é mais cedo. Jantares, ovinho. Jantares também vai comer salada. Jantares vai comer frango. Eu como num posto na dieta do ovo. Mas aqui frango é ovo, né? É um ovo mais avançado, né? Tipo, ovo. Não, não deixa de ser ovo, né? Eu tô cozinhando só uma saladinha aqui, brócolis, umas verdurinhas. Vamos comer. Esperando aqui um pouquinho. Jantar. Ver novela. Galera, finalizei esse vídeo também por aqui, galera. Beijo pra vocês. E até amanhã. Até amanhã. Beijos. Amanhã, manda beijo. Beijos. Beijos.